Olá pessoal, beleza? Olha só pessoal, eu quero mostrar para vocês, eu vou estar revestindo essa escada, ela não vai ter acabamento, ela está no tijolinho, o dono falou que pode fazer assim, porque é uma escada econômica que vai ficar boa, essa é uma cola de piso sobre piso, uma cola muito boa, eu estou só molhando e fazendo isso, já coloquei um degrau aqui pessoal, está vendo? Olha, já tira o primeiro, tira a testa do outro e agora eu vou estar colando esse aqui agora, para vocês saberem. Vamos mais um outro. Beleza? Acompanha o vídeo aí pessoal. Vou botar aqui os dois, as duas peças, né? Agora eu vou estar passando a pele lá dentro para quebrar aqui as pontinhas aqui, né? Vem lá. Vem lá. Vou botar aqui as pontinhas aqui. Vem lá. 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 Vem aqui o outro. Vem lá. Vem lá. Aí eu estou deixando uma camada bem grossa que é para poder substituir o cimento e uma camada maior vou apertar bem agora vamos ver que o pedacinho tem uma forma bem econômica e você está fazendo um revestimento agora tem que estar bem pertinho aqui na escadinha está bem pertinho aqui então vai dar perto né está colocando aqui o outro cuidado amém pessoal sempre um tamborim com água é muito importante que você está limpando aqui é que o que eu faço aqui agora agora eu vou prender aqui aqui um pouquinho aqui ó E aí pessoal olha pessoal temos que moilar bem está vendo que é para colar direito e não soltar depois né não olha só pessoal eu coloquei uma camada de cola bem mais grossa que é para poder substituir a areia e o cimento está vendo para colocar cola na peça aqui é a pirada da escada né o outro pedacinho aqui da ponta deixa eu limpar aqui também tem que montar aqui um tamborim com água e manter tudo lindinho luego é apetado um fraco oุ micro o é Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só pessoal, agora vou dar continuidade aqui no rodapé da escadinha aqui, tá vendo? Já cortei tudinho, tudo cortado já, agora vamos tá colando aqui os rodapé da escadinha. Vamos lá. 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 Olha só pessoal, acompanha só o resultado da escadinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.